Começou, sabia? Ah, meu Deus do céu, o que que essa garota veio xeretar aqui? Hoje é seu dia de sorte, porque você acaba de encontrar um Bárbara. Ela não está me reconhecendo? Então, e eu vou fazer uma foto com você. Vamos? Bem bonita, mais uma, muito bem. Que útil. Tchau, foi ótimo te encontrar. Vai com Deus. Está muito ocupada dirigindo a família Calabresa Bárbara. Ah, eu soube que ela anda muito ocupada te traindo, Darlene. Pricôzinho de mulheres. Sai, sai. O que é isso? Bom, está na hora de retocar o mic, né? Chegou a hora. Ah, gente, cadê a minha carteira? Como eu posso fazer a pano com você? Nossa, Brunetti, o seu cabelo está tão lindo. Por que ela se fez, Ney? Ah, é te acha, Bárbara? Sua peruca também está linda. Ah, Sandrona! Posso fazer uma foto com o seu namorado? Sandrona, parabéns pela festa e pelo seu namorado, viu? Tá bem, amor. Sai daqui, pelo amor de Deus, para de fotografar a criança. Mas o Arco Militar tem que registrar isso, né, Malu? Não liga não, a minha filha é sempre nervosa desse jeito mesmo. Você sabe que eu sempre tive curiosidade de saber o que vocês ficam olhando aí nessa delinha? Estou trabalhando. Então você é a mãe adotiva da Mora? Oi, você quem é? Ela é a Simone, irmã de sangue da Mora. Ai, Deus dos céus, que alegria te conheci. Já não era assim, filha? Olha, mamãe, olha, e tem onde na bolsa dela? Porquista profissional? Você roubou? Me estrava essa, não presta, que eu esqueci, ordinária. E eu quero o ressarcimento do picadinho que você nos roubou. Vai, vai. Mamãe, me ajuda a mamãe, me fronteira. Amém.